Real, é que seis vezes é comédia, então é só cata-cal Han, o Hanamob, um, mais chance nós sobe Nós de cinto, Deus no toque, de fuga do Zopocop Do trap, achamos cofre Hoje nós tá forte, contando o malote Pegando o Patrício, fugindo do zoloforte Então, juta os guardinhas, ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? Saque! Juta os guardinhas, ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? Saque! Oh, 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 oh Caralho, tem pará, isso é esse caralho Isso é esse caralho Oh, 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 oh Fazendo a ruta, o freestyle, que é nu e tua Bagulho é muito louco, e ajudando os ambulantes Freestyle extantano, se sabe que vem agora antipidante É ajudando o guardinha Ah, é ajudando os ambulantes Derrubando os guardinha Cê tá ligado que essa aqui é a fita Hoje a latina já chega e improvisa Ajudando o guardinha Qual que é da brisa que quiser? Tá falando o latinha Que sai amassada Você não é latina Eu piso em você Só fazendo improvisada É essência de rua Que logo é um fato Mas a sua essência de rua Se trata só Se eu faço, sabe Eu ajudo É um ambulante Comprar a paçoca E fortalece Corre bastante A viatura é os inimigos Eu não duvido Dos cinco sentidos É que a diferença A verdade tem a calma O grito que eu solto É o grito da minha alma Ajudando os guardinha O caralho Cê tá ligado Quando o papo é eles Eu vou roubar caralho Na verdade é o confronto Porque já fui levada Pra delegue Então eu sou responsa Ah, tudo bem Não é responsa Vai ficar só a carcaça Quando eles aparecem O rastra sobe Bom fumaça Turma que ela passa Vem que já tem pasta E da Laurinha E da Majum Sobra só a carcaça Vou dar assim É opressão Eu vim pra fazer arte Então aqui receba Porque se precisar Eu vou pegar meu sangue Com meu sangue Eu uso pra escrever Minha letra Os MC Não é desgraça Na verdade os MC É o terror de manda as passas Entenda essa parada Eu vim pra te falar Rimando fazendo barulho Sem ter até o vara É tipo assim Enquanto mais lugares Eles querem tomar Mais praça Nós vem pra ocupar Eu quero ver Que guardinha aqui Vai conseguir te pegar Tudo bem Mas eu sou o Maimundo Feliz Privatiza a praça Nós vem e bicha tudo Vai ficar Mas comorra Nesses versos E espero que vocês Nunca morram Eu não concordo com isso Então a rima emana Eu não concordo com isso Então a rima emana Prazer da praça E terror de toda Vizinhança Tá ligado É por isso que eu faço Arruaça Foi isso que eu aprendi Quando no rap Me senti em casa Muito barulho O coronel de quem começou Rapaziada Rasta e garça Muito barulho Latina e é Só pra confirmar Rasta e garça Latina e é Rasta e garça 11 e de raja E aí Deixa mão Paralho Deixa mão Paralho Cario Lanvin Haca Atacando, você também vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Atacando, você também vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Nós não chegamos lá daqui, na improvisada Já chegamos matando o raça e também o garça Tá ligado no beat, nós caça, nós é a rua Se foda, se guardinha, nós vive toda a cultura da praça O raça de golpe é da filha, mas atacando o raça é função da dos polícia Deixa isso, para eles, chega aí, rima e vê se já semele Mas agora vai ser função da entra, tá ligado que eu jogo um verso? Cê percebe que eu sou poeta, porque tá ligado que eu saio desse cubo? Se não, trato como privado meu corpo, que sempre acharam que era muito É sempre bom, que a diferença não, não sabe que eu vou no show É MC que acha que é muito bom, mandou rima boa Cê veio pra roda de MC, não mandou rima e rima boa É que eles não vão me prender, não vão me enquadrar Nessa caixa vão sair, eu não vou me encaixar Cê tá ligado, ó meu parceiro, que mais também é cultura E quando fala de poesia, viva toda a literatura Vai sair da caixa, mas ele tá à toa Me passa essa batata, eu estouro essa bolha Será que cê entende? Parceiro, raça boa Faz o verso louco e te tomba na vassoura Eu me reconheço e por isso eu não me confio Porque eu morro, se eu infero Isso do meu público ou de qualquer pessoa Aqui no fim Eu me reconheço pra entender minha missão de MC É, Latina falou da caixa Minha rima é muito louca, sabe? Ela não se rebaixa Minha rima é diferença Cê sabe, ela ainda, você abriu a caixa E eu abri a caixa de Pandora Abriu a caixa de Pandora Já viu o proviso do R.A.P Abriu a caixa de Pandora e já tá prescrito Hoje vocês aqui vão perder Ah, tudo bem, mas isso era só um engano Ele abriu a caixa de Pandora E o rasta viu seu crânio Será que você entende? O verso é mais pra frente E eu ganho de vocês e qual seja a vertente Eu abri a caixa de Pandora que espalha E ali tava a gente sendo feliz Fazendo uma batalha Sem ter pressão, sem ter opressão Apenas com rima e muita improvisação Abri a caixa de Pandora e eu vivo no relento Quando a brista e os poliça Saiu tudo lá de dentro E dentro é essa parada Caixa só tinha desgraça Enquanto nós fez mais barulho Nós se concentrou na praça Por ordem de quem começou Latina e Eca, muito barulho Garza e Rasta, muito barulho Garza e Rasta, próxima fase É que seis vezes é comédia Então é só cata-cal Ohana, mob Uma chance nós sobe Nós distinto, Deus no toque Divulgado, zopo-cop Do trap, achamos o cop Hoje nós tá forte Contando o malote Pegando o patrício Fugindo dos holofotes Fugindo dos holofotes